Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso e hoje tô aqui pra dar uma notícia muito massa, porque a CBF vai investir uma bolada, milhões de reais na ajuda aí de uma divisão do Campeonato Brasileiro pra ajudar e muito os clubes dessa divisão porque são eles que precisam, de verdade, então é uma notícia assim espetacular e eu quero que você fique no vídeo Antes eu tenho uma pergunta pra você, o que você faria com um milhão de reais? É isso mesmo, um milhão de reais A Green Run pode realizar esse sonho, é o salário do Gabigol, é o salário do Gabigol, eu acho também, né? Não sei Mas você pode ter essa grana e pra isso é muito simples, basta você participar da tabela do milhão E o que é a tabela do milhão? Você vai acessar o primeiro link da descrição ou o primeiro comentário fixado fazer o seu cadastro no site da Green Run e você vai participar da tabela do milhão você vai colocar lá do primeiro ao vigésimo colocado a classificação do Brasileirão de 2022 Se você acertar, você ganha um milhão de reais É simples, é de graça E tem mais, se você acertar o G6, os seis primeiros colocados na ordem certa, você ganha dez mil reais Pô, eu já fiz isso E tem mais, se você indicar pra um amigo, você ganha mais uma possibilidade Então você tem duas chances de ficar milionário Cara, não perde tempo Acesse o site da Green Run, faça o seu cadastro Eu já fiz, faça seu palpite lá Acerta, acerta Na moral, é muito mais fácil do que ganhar na Mega Sena É muito mais, eu acho, pelo menos Vai lá Agora vamos embora pro vídeo A série D do Campeonato Brasileiro 2022 vai ter uma cota oficial extra em relação ao custo da competição geral A direção da Confederação Brasileira de Futebol confirmou a ampliação de 8,5 milhões no orçamento do torneio Entre cotas e premiações Além disso, o número absoluto alcança os números de 60 milhões de reais A informação foi publicada pelo jornalista Cássio Zirpoli no seu blog Para cada jogo da quarta divisão, a entidade máxima do futebol nacional deve desembolsar 100 mil reais Entre transporte, hospedagem, alimentação, custos de arbitragem e dopagem Neste ano, a divisão nacional mais inferior do país contemplará 64 equipes e 510 jogos Onde terá na fase de grupos 448 e outros 62 no mata-mata decisivo Ainda de acordo com o blog, 51,5 milhões de reais serão investidos somente na realização dos confrontos Com 85,8% da estimativa total Outro detalhe, que não é novidade, trata-se do aporte extra que cada agremiação irá receber 120 mil reais Por outro lado, a premiação totalizando 820 mil reais Será encaminhada apenas aos 4 times que conquistarem o acesso O campeão vai conquistar 320 mil reais O vice, 250 mil O terceiro colocado, 150 mil reais E o último colocado, dos 4 aí, que subirem, 100 mil reais Aí você pode pensar assim, pô, não é muita coisa Não é muita coisa pro seu time, que tá na Série A do Campeonato Brasileiro Disputa competições internacionais, Copa do Brasil todo ano Provavelmente é o salário de um jogador do seu time Essa premiação total pros 4 primeiros sem a divisão Talvez seja o salário de um jogador do seu time Mas a gente tem que voltar aqui e dizer que é a quarta divisão do futebol brasileiro A última divisão do futebol nacional E pra eles, isso faz toda a diferença E também faz toda a diferença a CBF investir na competição No transporte Porque isso é muito difícil pra esses times Você fala assim, pô, vai investir em transporte Vai investir em alimentação Isso aí o clube faz, não, não faz O seu clube faz O meu clube faz Que tá na Série A do Campeonato Brasileiro Que disputa as principais competições do cenário da América do Sul E também nacional Mas esses caras aqui não Esses caras aqui, eles têm outros empregos Além de jogar bola Então esse investimento pra eles faz toda a diferença Esse investimento na logística No próprio auxílio financeiro Porque conforme você vai subindo de divisão Sim, as coisas vão melhorando Mas nesse estágio A CBF tinha mesmo que olhar Pro Campeonato Brasileiro da Série D De forma diferente Fazer alguma coisa por eles E fizeram Fizeram Estão investindo melhor aqui Pelo menos no papel, né Pelo menos na notícia que saiu Esse investimento vai acontecer Esse investimento vai ajudar muito Essas agremiações aí Que sonham em chegar lá Chegar onde o seu time tá hoje Quando você joga FIFA Você faz aquele modo carreira Na quarta divisão da Inglaterra Com um time que não tem perspectiva de nada E leva ele lá pra elite Dá aquela satisfação Imagina na vida real Só que aqui os caras começam No modo negativo, né Eles começam sem nenhum tipo de auxílio Sem nenhum tipo de perspectiva E quem sobe, sobe muito na raça E a Série C também Não é das competições que mais beneficiam Os seus clubes Os clubes participantes Portanto que a gente não vê Muita mudança de cenário Na Série A do Campeonato Brasileiro Volta e meia aparece um time Que veio subindo das divisões inferiores Mas na maioria das vezes Com raras exceções Eles voltam pra Série D Ou até sem divisão nacional Então é muito interessante Esse investimento total De 60 milhões de reais Que a CBF está fazendo Na Série D de 2022 Vai ajudar muito os clubes Os jogadores Que muitos aí sonham em ser Em se tornar apenas jogadores de futebol Então nessa luta aí Nessa batalha Então eu gosto de trazer Essas notícias de divisões inferiores Porque eu sei que muitos de vocês Torcem pra clubes que disputam Essas divisões E aí uma boa notícia pra vocês Pra começar a semana A CBF olhando lá pra baixo E não somente pra cima E na Série A Eles olham só pra cima mesmo Pra aqueles times lá de cima Deixe seu like no vídeo Se inscreva no canal Ativa o sininho pra receber notificação Tamo junto demais E até o próximo vídeo E aí E aí Se inscreva no canal.